É a princesa da nossa, mas a minha vida é rosa, olha se quiser Vamos bater a palma pra ficar bonito, mas o que você quer se avisar? Olha se quiser Pode palma pra se quiser, pode palma pra se quiser Vai chegar no pé do ar, é mais cheiro de grande É a princesa da nossa, mas a vocês estão a fazer É a princesa da nossa cozinha, você tá aí na lua koyu É o uma ainf skem na frita, mas a minha vida é rosa, olha se quiser É a princesa da nossa, mas a minha vida é rosa, olha se quiser Pode palma pra ficar bonito e quiser Pode palma pra ficar bonito e quiser Tchau, tchau, tchau.